Um Pedaço do Céu do Zé, Bárbara Rodrigues Um Pedaço do Céu do Céu do Céu do Céu do Céu Um Pedaço do Céu do Céu do Céu Um Pedaço do Céu 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 do Cé De manhã, de mocinho, de manhã Solta seu tempo e meus sentidos Hoje o canto me desperta Faz no mar o meu rio desaguar Uh, marinheiro que é tão bom Uh, os meus sonhos E quando fecho os olhos, vem Vem, vem Com silêncio tão flabante Nunca antes Sou bem, tanta história boa também De manhã, de mocinho, de manhã Solta seu tempo e meus sentidos Hoje o canto me desperta Faz no mar o meu rio desaguar De manhã, de mocinho, de manhã De manhã, de mocinho, de manhã De manhã, de mocinho, de manhã Obrigada 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 Obrigada